MÚSICA 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 Cidez Autorizados A potência é aqui Eu gosto de ficar Perto de você Sentir o teu corpo me dando prazer Gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa Não vou te perder Não vou deixar você sumir Cola no teu corpo e te deixar aqui Não vou deixar você sumir Cola no teu corpo e te deixar aqui Eu vou tocar aquela canção Aquela que cantei pra ti Somos namorados Pra gente ficar Pra gente ficar assim Eu vou tocar aquela canção Aquela que cantei pra ti Somos namorados Pra gente ficar Pra gente ficar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim CIDs autorizados, a potência é aqui Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé Aí é que chove mulher, a pinte segura a peão Aí eu pego logo o copo, desce uma cerveja Depois que eu fico beleza, gasto a bola no salão É nesse agardinho que eu me dou bem Sou campeão e não tem pra ninguém Me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Eu dou meu amor pra o Simões Eu sou, sou cabó e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou, sou cabó e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé Aí é que chove mulher, a pinte segura a peão Aí eu pego logo o copo, desce uma cerveja Depois que eu fico beleza, gasto a bola no salão É nesse agardinho que eu me dou bem Sou campeão e não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Eu dou meu amor pra o Simões Eu sou, sou cabó e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou, sou cabó e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar CIDs autorizados A potência é aqui Preciso desse teu amor Ai amor, como eu preciso Não posso mais viver sem teu beijo Eu só rezo Não posso ficar sem você Pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor que não Ajude a comigo E espera meu amor Fica meu amor Então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diga amor que eu vou Me leva, me leva Seja onde for teu mundo Se você quiser eu vou E onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diga amor que eu vou Me leva, me leva Seja onde for teu mundo Se você quiser eu vou Um alô todo especial pro meu parceiro Rafael dos teclados Faz swingando aí meu garoto CIDs autorizados A potência é aqui Preciso desse teu amor Ai amor, como eu preciso Não posso mais viver Sem teu beijo Eu só rezo Não posso ficar sem você Pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor que não Ajude a comigo E espera meu amor Fica meu amor Então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diga amor que eu vou Me leva, me leva Seja onde for teu mundo Se você quiser eu vou E onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diga amor que eu vou Me leva, me leva Seja onde for teu mundo Se você quiser eu vou CIDs autorizados A potência é aqui Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é para sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Minha, essa é pra você Mas quando está só Um monte de amor Rolando na cama Chamando o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Pra grande surpresa Viver assim Assim morter de amor Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim morter de amor Um alô todo especial Aos meus parceiros Dian Carlos Lá de Palmas Tocantins E MC Tia Um alôzão também Pro meu parceiro Paulo Henrique Jogador Vale swing Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra eu me apaixonar por você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Quando você me beijou Meu coração acelerou O cultivo acertou Ui amor Ui amor Oh, oh, oh Ui amor Ui amor Oh, oh, oh Ui amor Ui amor Oh, oh, oh Ui amor Ui amor Não sei como explicar, só bastou um olhar Pra eu me apaixonar por você Não precisou de motel, pra você me levar pro céu A gente combinou Oi amor, quando você me beijou Meu coração acelerou, o cupido acertou Oi amor, oi amor 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 Um alô especial pro meu parceiro Chocolate, arrochou Vou correr vaquejado Vou ganhar dinheiro Derrubar o boi na faixa Eu vou chegar primeiro Papai já me dizia desde o tempo de vaqueiro Não existe cavalo ruim, quanto bom é o vaqueiro Abre a fortuna, o cavalo tá preparado Vamos correr boi, vamos derrubar gado É coisa boa É coisa boa, é feito de vaquejada Derrubar o boi na faixa E beijar a mulherada É coisa boa mesmo É ser um vaqueiro Vaquejado, vaquejada Ele nunca tá solteiro É coisa boa, é feito de vaquejada Derrubar o boi na faixa E beijar a mulherada É coisa boa mesmo É ser um vaqueiro Vaquejado, vaquejada Ele nunca tá solteiro Vou correr vaquejado, vou ganhar dinheiro Derrubar o boi na faixa, eu vou chegar primeiro Papai já me dizia desse tempo de vaqueiro Desiste cavalo ruim, quanto bom é o vaqueiro Abre a ponte, o cavalo tá preparado Vamos correr boi, vamos derrubar gado Coisa boa, é tempo de vaquejada Derrubar o boi na faixa e beijar a mulherada Coisa boa mesmo, é ser um vaqueiro Vaquejado, vaquejada, ele nunca tá solteiro Coisa boa, é tempo de vaquejada Derrubar o boi na faixa e beijar a mulherada Coisa boa mesmo, é ser um vaqueiro Vaquejado, vaquejada, ele nunca tá solteiro Coisa boa, é tempo de vaquejada Derrubar o boi na faixa e beijar a mulherada Coisa boa mesmo, é ser um vaqueiro Vaquejado, vaquejada, ele nunca tá solteiro Sanilton Santos Com alô pro meu parceiro, Josimar Ribeiro Lá de Palmas Tocantins, o garoto das mídias Quando o coração doer, vai lembrar de mim E quando a solidão chegar, vou estar aqui Vai lembrar do passado, do que fez de errado Você vai chorar, vai chorar, vai chorar Agora é tarde pra se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar pra frente Não dê uma boa, meu amor Agora pode chorar, pode chorar Eu não vou mais voltar Quando o coração doer, vai lembrar de mim E quando a solidão chegar, vou estar aqui Vai lembrar do passado, do que fez de errado Você vai chorar, vai chorar, vai chorar Agora é tarde pra se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar pra frente Não dê uma boa, meu amor Agora pode chorar, pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar, pode chorar Eu não vou mais voltar Se liga no meu som E eu vou mandar esse forró aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar Até estralar no potó Eu vim, foi pra beber Azar, arrochar o nó Dançar coladinho Tomar banho de suor Putriga na moitinha Vá liga sem dó Esse é o meu piseiro Sinta só Passa Dedo escorrega Encaixa Puto que a na moita é massa Dedo dando fogo É gostoso Rui é bom demais Passa Dedo escorrega Encaixa Puto que a na moita é massa Dedo dando fogo É gostoso Rui é bom demais Se liga no meu som E eu vou mandar esse forró aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar Até estralar no potó Eu vim, foi pra beber Azar, arrochar o nó Dançar coladinho Tomar banho de suor Putriga na moitinha Vá liga sem dó Esse é o meu piseiro Sinta só Passa Dedo escorrega Encaixa Puto que a na moita é massa O brigo dando fogo É gostoso Rui é bom demais Passa Dedo escorrega Encaixa Puto que a na moita é massa Dedo dando fogo É gostoso Rui é bom demais Uma lozão especial do meu parceiro Luiz Carlos O Guaxinim Tô pegando o Guaxinim O pecado o Guaxinim Ó meu amor Não faz assim A mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Não peguei no Guaxinim A mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Não peguei no Guaxinim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, ó meu amor não faz assim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, ó meu amor não faz assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, ó meu amor não faz assim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, ó meu amor não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, ó meu amor não faz assim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, ó meu amor não faz assim Eu fui dançar o forró, nas quebradas do sertão Me escuraram o forró, com um alfoneirão Peguei uma menina nova, dei um belo cinquentão Nós caímos no forró, foi aquela animação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naqueles foco Mas não podia deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naqueles foco Mas não podia deixar a menina no salão Eu fui dançar o forró, nas quebradas do sertão Me escuraram o forró, com um alfoneirão Peguei uma menina nova, dei um belo cinquentão Nós caímos no forró, foi aquela animação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naqueles foco Mas não podia deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naqueles foco Mas não podia deixar a menina no salão Quero mandar um alô todo especial pra esse cara que eu admiro muito Manoel Matos, mais forró para o Brasil Puxa o pole, sanconeiro Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Forró da rapaziada, quem não sou gostoso sorriu Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando, forró bom, nunca se viu Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Forró da rapaziada, quem não sou gostoso sorriu Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando, forró bom, nunca se viu Toco o pé no chão brasileiro Do Acre, Rio de Janeiro a Janeiro Por terra, por mar ou rio E forró contagiante, paixão de quem já ouviu Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi, vovô e vovó também Eu vi, eu vi, o rapaz rodando a moça Eu vi, eu vi, tu também já tá doidinha pra dançar O forró que eu fiz Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi, vovô e vovó também Eu vi, eu vi, o rapaz rodando a moça Eu vi, eu vi, tu também já tá doidinha pra dançar O forró que eu fiz Tem forró na valsa, em Miracema eu vi Tem forró no avião, de Paris para o Brasil Tem forró flutuante no iate no navio Na luxuosa cabine do caminhão O forró subiu, tá estremecendo o som do carro O forró no ônibus e no interior da limousine Na avenida central, na praia, na rodovia Onde tem mulher bonita, gostosa Por ali eu fico, castiga, castiga Desço ao subir, esquenta, bate, puxa Desço ao cair, bota, quebra, caixote Você foi quem pediu Furo meu cangote, forró fiando pelo Brasil Castiga, castiga Desço ao subir, esquenta, bate, puxa Desço ao cair, bota, quebra, caixote Você foi quem pediu Furo meu cangote, forró fiando pelo Brasil Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Forró da rapaziada, quem dançou, gostou, sorriu Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando, forró bom, nunca se viu Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Forró da rapaziada, quem dançou, gostou, sorriu Chegou, chegou, mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando, forró bom, nunca se viu Toca o pé no chão brasileiro, do Acre ou Rio De janeiro a janeiro, por terra, pro mar ou rio Ei, forró contagiante, paixão de quem já ouviu Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi, vovô e vovó também Eu vi, eu vi, o rapaz rodando a moça Eu vi, eu vi, tu também já tá doidinha pra dançar O forró que eu fiz, tem até bebê dançando Eu vi, eu vi, vovô e vovó também Eu vi, eu vi, o rapaz rodando a moça Eu vi, eu vi, tu também já tá doidinha pra dançar O forró que eu fiz, tem forró na valsa Em Miracema eu vi, tem forró num avião De Paris para o Brasil Tem forró pro doante, no iate, no navio Na luxuosa cabine do caminhão O forró subiu, tá estremecendo o som do carro O forró, no ônibus e no interior da limousine Na avenida central, na praia, na rodovia Onde tem mulher bonita, gostosa Por ali eu fico castiga, castiga Preço ao subir, esquento bate e puxa Preço ao cair, bota, quebra caixote Você foi quem pediu por meu cangote Forró fiando pelo Brasil Castiga, castiga Preço ao subir, esquento bate e puxa Preço ao cair, bota, quebra caixote Você foi quem pediu por meu cangote Forró fiando pelo Brasil Forró fiando pelo Brasil Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quantas vezes dei as mãos Pelas suas costas luas Mil estrelas no salão Lua cheia de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Roça de milho Roça meu filho Roça sim Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quantas vezes dei as mãos Pelas suas costas luas Mil estrelas no salão Lua cheia de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Roça de milho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Roça tomei Roça sim Pé, tchau Pé, tchau Pé, tchau Pé, tchau Amém. 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 Amém.